Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá com o Rafa Joga Vamos jogar Farlight 64, na verdade é 84, né? Eu falei 64 porque eu sou idiota, mas vamos estar jogando aí Quem quiser me adicionar, mano, no game, já adiciona, é Rafa Nunes, vai aparecer aí, eu vou mostrar pra vocês na tela Adiciona o Rafão pra gente jogar junto e pede live, mano, comenta aí, Rafa, faz live Que vai ter muito corte de live de eu jogando Farlight 84, beleza? Dito isso, mano, deixa muito like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, segue lá, não custa nada E lá tem conteúdo top bagaraio e muita dica, né? E promoção, vamos lá, mano Lembrando que o Rafa joga com os periféricos a dar melhor headset, mano, pra você escutar os passinhos do inimigo Vamos lá, a Fão já tá aqui, mano, vibrations, vibrations Cara, eu adoro jogar com ela, né, mano? Apesar dela ser linda, meu Deus Vamos lá, iniciar a partida, deixa eu tomar um grão d'água aqui, ó Delícia Vamos ver se meu amigo tá on Não tá on, mas vamos jogar Uma partidinha Ouvir muito bem o espaço do inimigo A Fão vai tentar dar tudo de si, né, mano? Não sei se a gente vai conseguir aí Ativar o som É a pré-partida, moleque, ó Pré-partida Toma ali Enfim, galera, o jogo é bem legal Eu vou tentar ir de mag, senão eu vou de ong Mas já tá selecionado o mag ali pra mim Só que o Marjota tá selecionado a mag também Yes O Yong eu acho legal, mano, eu acho legal A Momoi Ah, mano, não pega a mag Ele pegou a mag, então eu vou de ong Acontece, é a vida, né, mano? É a vida, a vida às vezes é assim, né? Pega umas peças nas redes Vou tentar seguir todo mundo Ó, eu sou prata Mas eu não quero dizer porra nenhuma, né? Os caras são bronze, prata O ouro, mano Tem ouro, mano Vamos ver se a gente consegue fazer alguma brincadeirinha Eu vou seguir o cara O Marjota Eu encontrei o melhor lugar aqui Um pequeno passo para a vitória Pega-a Eu encontrei o melhor lugar aqui Fique prontos para a vitória Fique prontos para a vitória Essa outra arma é uma bosta, mano Mas enfim Cara, tem muito baú aqui, hein Tem um baú Landario ali, ó Cara Essa aqui é boa Defenser A moral é a gente pegar o máximo que a gente poder dessa defesa aqui, ó Tá vendo? Aumenta a coisa bagarai, mano Vai por mim Ó A gente pega a defesa para subir Nossa, escudinho Simples assim Cara, já tem um cara dos meus ali caído, véi Não me pergunte como Já caiu, véi Não me pergunte como é que o cara foi conseguindo essa façanha Eu vou fazer assim, ó Onde eu tô Pra ver se tem alguém O cara vai cair justo ali, mano Olha isso, moleque Errou, né, meu patrão O cara foi burro e nessa, né, mano Como é que eu vou defender, véi? Tenho dois Cure Cara, eu vou aproveitar e pegar os negócios aqui Cara, eu tenho Esse é top Muita coisa pra pegar, tá ligado? Cara, eu tô aproveitando que eu consigo pegar os negócios, né Ganhadeira Já era Eu que tenho que correr aqui agora, né, mano Dei molinho Cerco tá fechando Ó, tem que ver um veículo, véi Veículo velho, não De preferência novo, né Ixi Tá chegando, hein Tá chegando, hein Cara, sei de nada Só sei que eu tô correndo, fio Start delivering airdrops Reloading Airdrop delivered Errou Errou Cara, eu vou morrer pro negócio, tá ligado? Que é foda Caraca, moleque Não vai dar tempo, véi Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Survival romans Reloading, não blink Olha isso galera A new reaper has arrived Reloading Airdrop delivered Reloading, voltando para a batalha Reloading 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 A hunt começa Reloading 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 Vão se curar, meu deus. Já era, já era. Caraca, moleque, o joguri é bom, hein. Socorre, moleque, socorre. Olha isso. Está acontecendo uma agueira, aonde? Está acontecendo uma agueira. Caraca. Está acontecendo uma agueira. Reloadando. Tem que voltar para a luta. Um inimigo restaçado. Ixi, cadê? Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ó, tem um cara ali, tem um cara ali. O cara está lá, ó. Tchau. 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 vocês tenham gostado, não esquece, deixa o like valeu, falou e fui!